Libra Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você quer quebrar barreiras? Não comece a casa pelo telhado e dele a estrutura primeiro. Há muito estresse ao seu redor. Seus limites estão aí. Procure calma e descanso moral. Você receberá notícias que irão agradá-lo. Você estará em um estado de espírito combativo e determinado a se aproximar de seus objetivos. Então continue. Você sentirá mais alívio da tensão nervosa se mantiver sua vida social separada de seus sentimentos. Você terá grande prazer em se tornar útil e deixar sua marca ao fazê-lo. Você gastará toda sua energia e isso fará com que você se sinta fraco e estressado. Ele diminui a velocidade. Humor Você fará bem em resistir a certas influências. Seja ousado e siga seu ritmo. Você não vai se arrepender. Você não terá problema em apontar os erros dos outros. Mas cuidado com a reação deles. Modere o que você diz. As boas notícias virão dos amigos ao seu redor. Você fez bem em esperar pacientemente. A prova estará na comida. Amor O raciocínio o salvará de cometer erros. Você encontra tentações ao seu redor que teriam efeitos negativos. Não as subestime. Concentre-se nas suas reais necessidades afetivas. Você precisará encontrar uma maneira construtiva de falar com seu parceiro. Seu raciocínio permite que você veja detalhes do que normalmente provocariam reações negativas. Possivelmente você está exigindo demais de seu parceiro. Embora os últimos tempos tenham sido idílicos. Você precisa dar um tempo antes de realizar seus sonhos. Dinheiro Você tem que lutar para manter ou alcançar a independência financeira. Não seja humilde demais. Seu entusiasmo irá atendê-lo bem. Não acredite em tudo que você ouve. Você sente a necessidade de se destacar e precisa se concentrar em novos projetos. Trabalho Sua criatividade é sua melhor aliada hoje. Confie em si mesmo e ouça seu instinto. Estabelecer bases de poder não é para você. Tente construir pontes e não seja paternalista. Você achará difícil se concentrar nos aspectos práticos do seu trabalho. A concentração não vem por si só. Tenha um bom dia Libra. Até amanhã.